1984, capítulo 3 Winston sonhava com sua mãe. Devia ter uns 10 ou 11 anos quando sua mãe desaparecera. Era alta, estatuesca, meio calada, de movimentos vagarosos e magnífico cabelo claro. Do pai lembrava-se mais vagamente. Era moreno e magro. Vestia sempre roupas escuras, bem postas. Winston lembrava-se vivamente das solas finas dos sapatos do pai e usava óculos. Os dois deviam, evidentemente, ter sido tragados num dos grandes expurgos de 1950 ou 60. Naquele momento, porém, sua mãe estava sentada à frente dele, num lugar fundo, com a filhinha nos braços. Ele não se lembrava da irmã senão como um nenenzinho fraco, sempre calado e de olhos grandes e vigilantes. Ambas o fitavam. Encontravam-se em algum subterrâneo. No fundo de um poço ou numa tumba muito profunda. Mas era um lugar que, apesar de já ser muito baixo, submergia ainda e cada vez mais. Estavam no salão de um navio que naufragava. E olhavam para ele através da água que escurecia. Ainda havia ar no salão. Elas podiam vê-lo e ele a elas. Mas todo o tempo as duas continuavam afundando, baixando nas águas verdes que, dentro de alguns momentos, as ocultariam para sempre. Ele se encontrava no claro e com ar, enquanto elas eram absorvidas pela morte e estavam no fundo por causa dele estar ali. Ele sabia disso, elas sabiam e era visível que sabiam. Mas não havia censura nem na fisionomia, nem no coração das duas. Apenas a certeza de que deviam morrer para que ele continuasse vivo e que aquilo era parte da ordem inevitável das coisas. Não podia lembrar do que sucedera. Mas sabia no sonho que, de um modo ou de outro, a vida de sua mãe e de sua irmã tinham sido sacrificadas pela dele. Era um desses sonhos que, embora retenham o cenário onírico característico, são a continuação da vida intelectual do indivíduo e no qual toma conhecimento de fatos e ideias que, mesmo depois de acordar, ainda aparecem novos e valiosos. A coisa que agora impressionava Winston de repente era que a morte de sua mãe, quase 30 anos atrás, fora trágica e tristonha, de um modo que não seria mais possível. Ele percebia que a tragédia pertencia ao tempo antigo, a uma época que havia ainda vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família amparavam uns aos outros sem indagar razões. A lembrança de sua mãe magoava-lhe o coração porque ela morrerá amando-o, numa época em que ele era criança e egoísta demais para corresponder-lhe, e porque, de certo modo, que ele não recordava, ela se sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele via que tais coisas não mais podiam acontecer. Hoje o que havia era medo, ódio, dor, porém nenhuma dignidade de emoção, nenhuma mágoa profunda ou complexa. Tudo isso lhe pareceu ver nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando-o através da água verde em que afundavam centenas de braças abaixo de onde ele estava. De repente encontrou-se num reovado fofo e curto, numa noite estival, em que os raios oblíquos do sol ainda douravam o chão. A paisagem que contemplava aparecia tanto em seus sonhos que nunca podia ter certeza de a ter visto ou não no mundo real. Desperto, chamava-a de terra dourada. Era um velho pasto estragado pelos coelhos, com uma picada que serpeava de um lado a outro e pontilhado de cupins. Na sebe maltratada do outro lado do campo, os ramos dos ulmeiros balançavam de leve na brisa e suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher. Por ali perto, embora invisível, havia um regato límpido e lento, em que nadavam os mugens, nos espraiados à sombra dos chorões. A moça do cabelo escuro vinha ao encontro dele atravessando o campo. Com o que pareceu a Winston um único movimento, ela arrancou as roupas e atirou-as desdenhosamente para o lado. Tinha o corpo alvo e macio, mas não lhe despertou desejo. Na verdade, mal o olhou. O que o possuía naquele instante era a admiração pelo gesto com que atirara as roupas de lado. Com sua graça e desplicência, parecia aniquilar uma cultura inteira. Todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem ser lançados ao nada por um gesto simples e esplêndido. Aquele também era um gesto que pertencia aos tempos antigos. E o Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela estava soltando um apito ensurdecedor, que continuou no mesmo tom durante uns 30 segundos. Era 7h15, hora de se levantarem os empregados de escritório. Winston arrancou o corpo da cama. Nu, porquanto um membro do partido externo só recebia 3 mil cupons de racionamento de roupas por ano. E as duas peças de um pijama exigiam 600. E apanhou uma camiseta suja e um par de cuecas que colocara numa cadeira próxima. A educação física começaria dentro de 3 minutos. No momento seguinte, foi presa de violento acesso de tosse, que quase sempre o atacava pouco depois de levantar. Esvaziava-lhe os pulmões de tal forma que só podia recomeçar a respirar deitando-se de costas e aspirando fundo uma porção de vezes. As veias tinham inchado com o esforço da tosse, e a variz ulcerada começou a coçar. Grupo de 30 a 40, tomei vossos lugares, por favor, de 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante do aparelho, onde já aparecera a imagem de uma moça magricela, porém musculosa, metida em uniforme e sapatos de ginástica. Dobrar e esticar os braços! Acompanhai o meu ritmo! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vamos, camaradas! Um pouco mais de vida nisso! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 2, 4! Do acontecido antes de 1960, tudo desbotara. Não havia anais a que fazer referência, e, portanto, até o fio da vida pessoal perdia a nitidez. Lembrava-se de momentosos acontecimentos que, com toda probabilidade, não tinham tido lugar. Recordava-se dos pormenores de incidentes sem conseguir recapitular-lhes a atmosfera, e havia longos períodos em branco, aos quais nada podia atribuir. Tudo, então, fora diferente. Tinham sido diferentes até os nomes de países e suas formas no mapa. A pista número 1 não tinha esse nome, aquela época. Chamava-se Inglaterra ou Grã-Bretanha. Embora Londres, disso tinha certeza quase absoluta, sempre tivera sido Londres. Winston não podia lembrar definitivamente uma época em que o país não estivesse em guerra. Mas era evidente um intervalo de paz bastante longo durante a sua infância, porque uma das suas mais longínquas recordações era de um bombardeio aéreo que parecerá a todos surpreender. Fora talvez quando a bomba atômica caíra em Colchester. Não se lembrava do bombardeio em si, mas lembrava-se do pai assegurar-lhe a mão com força, enquanto corriam para um lugar nas profundezas da terra, dando voltas e voltas numa escada espiral que fazia ruído sob seus pés e que, por fim, lhe cansou tanto as pernas que ele começou a choramingar e pararam para descansar. Sua mãe, com modos lentos e sonhadores, seguia-os a grande distância. Levava nos braços a menina, ou talvez fossem apenas convertores. Winston não tinha certeza da garota já ser nascida. Por fim, tinham ido dar num lugar atolhado e barulhento, que verificou ser uma estação do trem subterrâneo. Havia gente sentada no chão de lagedo, e outros, muito apertadinhos, sentavam-se em catres metálicos, arrumados como beliches. Winston, mãe e pai, encontraram um lugar perto de um velho e de uma velha sentados num cátere. O velho vestia um terno escuro, de boa qualidade, e boné de pano preto na cabeça toda branca. Tinha o rosto escarlate, os olhos azuis cheios de lágrimas. Fedia a gin. Parecia porejá-lo pela pele, em vez de suor, e podia-se imaginar fossem puro álcool as lágrimas que lhe cresciam nos olhos. Entretanto, apesar de ligeiramente bêbado, sofria uma dor genuína e insuportável. Com sua percepção infantil, Winston viu que algo terrível, que não tinha perdão nem remédio, acabara de suceder. Pareceu-lhe também saber do que se tratava. Morrera no bombardeio alguém que o velho amava. Uma netinha, talvez. A curtos intervalos, o velho repetia. Ai, não devíamos ter confiança neles. Eu te disse, mãe, não disse? Foi nisso que deu ter confiança neles. Foi o que eu sempre disse. Não devíamos ter confiança nos Sacana. Mas quais Sacanas não mereciam confiança, Winston já não se lembrava. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua. Embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante sua meninice, houvera confusas lutas de rua na própria Londres e de algumas ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem lutava, contra quem, em que determinado momento, seria absolutamente impossível, já que nenhum registro escrito, nem palavra oral, jamais faziam menção de outro alinhamento de forças diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular, se admitia jamais que as três potências se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas quatro anos a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo que ele possuía porque a sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava sempre o mal absoluto, daí decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso refletiu pela décima milésima vez, ao forçar os ombros dolorosamente para trás. Mãos nas cadeiras, fazia girar o corpo pela cintura, exercício que se acreditava fazer bem aos músculos dorsais. O espantoso é que pode mesmo ser verdade. Se o partido tem o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou, não é mais aterrorizante do que a simples tortura e a morte? O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que em todo caso devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, conquanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade, era a verdade do sempre ao sempre. Era bem simples, bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se, ou, em novilíngua, duple pensar. Descansar! Latiu a instrutora, um pouco mais benévola. Winston deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar. Seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber. Ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas. Defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e, ainda assim, acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer. Trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira. Induzir conscientemente a inconsciência. E, então, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até, para compreender a palavra duplipensar, era necessário usar o duplipensar. Nesse momento, a instrutora chamou-os de novo à ginástica. Vamos ver quem de nós é capaz de tocar a ponta dos pés. Sem dobrar os joelhos, camaradas, só a cintura. Um, dois, um, dois. Winston odiava esse exercício, que lhe produzia dores nas pernas desde os tornozelos até as nádegas e, não raro, lhe provocava acessos de tosse. O ar semi-agradável sumiu de suas meditações. O passado, refletiu, não apenas fora alterado, fora efetivamente destruído. Por quê? Como estabelecer até mesmo o fato mais patente, se não havia dele registro, além do da memória? Tentou recordar-se do ano em que ouvira pela primeira vez falar do Grande Irmão. Achou que deveria ter sido na década de 60 a 70, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, o Grande Irmão naturalmente figurava como chefe e guardião da Revolução desde o princípio. Suas elucubrações tinham aos poucos recuado no tempo até atingir o mundo fabuloso de 1930 a 50, época em que os capitalistas, com estranhos chapéus cilíndricos, ainda rodavam pelas ruas de Londres em grandes e brilhantes automóveis ou carruagens com janelas de vidro. Não era possível saber até onde essa lenda era verdade e até onde era invenção. Winston não podia lembrar-se nem da data em que o partido viera à luz. Não acreditava ter ouvido a palavra Ingsoc antes de 1960, mas era provável que na sua forma antiga, em antiquilíngua, socialismo inglês fosse corrente antes daquele ano. Tudo se fundia na névoa. Às vezes, porém, podia colocar o dedo numa mentira definida. Não era verdade, por exemplo, como afirmavam os livros de história do partido, que o partido tivesse inventado o aeroplano. Lembrava-se de aviões desde a mais tenra idade, mas não podia provar nada. Nunca havia prova. Apenas uma vez em toda a sua vida, tinha tido em mãos uma prova documental inconfundível da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... — Smith! — gritou da teletela a voz da megera. — 6079 Smith W! Tu! Tu mesmo! Inclina-te mais, por favor! Podes fazer mais do que isso! Não, não estás te esforçando! Mais baixo! Assim está melhor, camarada! Agora, todo mundo, descansar! Olhai para mim! Um calor quente e súbito dominou todo o corpo de Winston. O rosto continuou inescrutável. Jamais revelar desânimo. Jamais revelar ressentimento. Um simples olhar poderia denunciá-lo. Ficou olhando a instrutora levantar os braços acima da cabeça e... Não se podia dizer com graça, mas com notável decisão e eficiência, Inclinar-se e meter a falangeta sob os artelhos. Pronto, camaradas! É isso que vos quero ver fazer! Olhai de novo! Estou com 39 anos e tive 4 filhos! Vede que não dobro os joelhos. Todos podeis fazer, se quiserdes! Com menos de 45, qualquer um pode tocar a ponta dos pés. Não temos todos os privilégios de lutar nas linhas de frente, Mas pelo menos podemos conservar a linha e a saúde. Lembrai-vos dos rapazes da frente de Malabar E dos marinheiros das fortalezas flutuantes. Pensai no que eles têm de suportar. Vamos tentar de novo! Agora está melhor, camarada! Muito melhor! Ajuntou animando-o quando o Winston, num tranco violento, Conseguiu tocar os pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em vários anos.